Incrível! Não vai ao forno, já é sucesso de vendas e fica uma delícia. Vocês podem estar fazendo para vender, ganhar uma graninha extra, podem estar fazendo para festa de aniversário, almoço de final de semana. Essa sobremesa fica maravilhosa! Esses morangos em cima é de dar água na boca, não é mesmo? Se vocês querem saber como eu preparo ela, me acompanhe até o finalzinho desse vídeo aí e vem comigo! Para essa sobremesa eu vou estar utilizando essas tampas de bolo aqui de plástico. Estou untando com um pouco de óleo ela todinha, para não agarrar a sobremesa. Vou estar acrescentando morangos, já estão bem lavadinhos, foram partidos no meio. Eu vou estar acrescentando esses morangos assim de cabeça para baixo. Vocês vão colocando ele bem arrumadinho, um por um. Bom, galerinha, aqui vocês podem estar acrescentando a fruta que vocês quiserem. Abacaxi, uva, vocês podem estar acrescentando qualquer uma, fica muito bom também. Eles ficaram assim, ó, todo de cabeça para baixo, a parte do fundo da tampa. E agora eu vou estar fazendo a minha gelatina de morango. Praticamente eu estou usando aqui, ó, meia xícara de água quente. Aí eu vou estar dissolvendo o pozinho da gelatina. Se vocês querem estar por dentro de todos os vídeos aqui do meu canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Assim todas as vezes que eu postar vídeo, ó, vai estar chegando aí para você, viu? Agora eu vou estar acrescentando a minha xícara de água gelada. Vou estar acrescentando a minha gelatina já preparada junto com os morangos. Aí eu já acrescentei a minha gelatina toda. Agora eu vou estar levando para a geladeira por mais ou menos uma horinha, até a gelatina endurecer. E já deu uma horinha, ela ficou assim, ó, bem durinha, bem resistente, como vocês estão vendo. Agora eu vou fazer a sobremesa. Já preparei a minha gelatina de abacaxi, dois sachezinhos. Vou acrescentar meia xícara de leite em pó. Vocês acrescentem duas caixinhas de creme de leite. E se vocês também amam sobremesa de morango assim como eu, me conta aqui, eu gostaria muito de saber, viu? Aí vocês batam bem por mais ou menos um minutinho. Aí a minha sobremesa já ficou no ponto. Agora eu vou estar acrescentando ela dentro da tampa. Pessoal, essa sobremesa vocês podem estar fazendo para vender também. Vocês podem estar colocando em pote pequeno. Colocar para vender vai vender muito, galerinha. Essa realmente é sucesso de venda. Agora vai ficar na geladeira por mais ou menos uma horinha e daqui a pouco eu volto aqui para mostrar o resultado para vocês. Aí já se passaram uma horinha, ela já está bem durinha. Olha o resultado, pessoal. Ela fica bem bonita. Olha isso. Agora eu vou estar desformando ela. A sobremesa vocês podem estar fazendo para vender, para as criançadas. Todo mundo vai ficar com água na boca. Olha que maravilha, pessoal. Que sobremesa incrível. E sem pensar que fica uma delícia. Façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Se vocês querem estar por dentro de todos os meus vídeos, não esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho. Se gostarem, galera, não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, viu? Obrigada a todos vocês por terem chego até aqui. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, galera. Beijo!